O que eu estou avisando é por esses dias, é por esses dias, eu vou descer na terra com força, eu vou descer na terra com força, as águas, a atmosfera, a temperatura, o sol, o globo terrestre, eu vou mudar, eu vou mexer na rota da terra, os cientistas não vão entender, homens não vão entender, muitos ficarão páscoa, sentirão dores, não se assustem, só é o Deus do Senhor que vos avisa, vai lá um monte, eu vou pegar, eu vou lá, mandou lá na ceia, eu vou fazer um negócio tão grande, vocês vão ter notícia, olha aconteceu isso lá, aconteceu ali, e aconteceu cá, porque eu se volto limpando a terra, pelo país que vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, eu estou no conforto, tem muito mal, terrível, terrível, a terra vai gemer, o estado do Brasil vai ser reduzido a nada, eu vou fundar, eu vou abrir um lugar, eu vou fazer, vai sumir gente, vai sumir, vai sumir, porque é o tempo da minha ilha, é o ano da justiça, o ano da minha justiça, o ano do meu juízo, assim, a santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB sem reforma, tudo bom com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã, irmãos, estamos de novo hoje abordando este vídeo, irmãos, sobre os últimos acontecimentos, irmãos, e os vídeos que nos enviaram aqui para o canal, irmãos, veja bem, este primeiro vídeo que vocês acompanharam, desta pastora, né, que estava pregando em sua igreja, e ali ela falava algo que iria acontecer entre maio e junho, irmãos, também nós temos aqui a congregação cristã no Brasil, que por sua vez, irmãos, suspendeu todos os cultos das áreas que foram atingidas, né, irmãos, sendo em que, veja bem, também foi orientado aos nossos irmãos, irmãos, que foram nas igrejas que tiver toda cheia d'água, né, alagada, irmãos, desligue os disjuntores, irmãos, para que não aconteça o pior, irmãos, veja bem a situação, irmãos, que se encontra esta cidade, estes bairros, irmãos, irmãos, às vezes a gente pensa, como eu já disse em outro vídeo, às vezes a gente pensa bem assim, é a força da natureza, mas o povo está gemendo, irmãos, muita perda, irmãos, muitos perderam seus entes queridos, né, irmãos, tem um vídeo aqui no final, em que eu vou testar as pessoas em cima do telhado e a água já levando tudo, ele mesmo desiste de ir no local, que se ele for, o barco vira junto com a casa, né, a casa estava sendo já arrastado pela lama e pela água. Irmãos, uma pergunta a todos vocês, muitos dizem aqui que a ira de Deus sobre este estado, eu quero deixar aqui para a nossa querida irmandade, né, a sua opinião, irmãos, e vamos acompanhar os vídeos a seguir, irmãos, foi forte, viu, e está sendo forte também, porque segundo as pesquisas aí do tempo, irmãos, a coisa vai piorar, vamos acompanhar o vídeo de uma lojista, irmãos, que ela chora ao perder tudo dentro da loja, observe. Ai, amor, perdeu tudo, olha, olha que triste, a casa ali está caindo também, olha, está caindo tudo, perdendo tudo, olha só, estourou os vidros. E aí E aí E aí Entre maio e junho Vamos ter dias difíceis Em 2024 Devido algo terrível A terra vai gemer O estado do Brasil Vai ser reduzido a nada Eu vou afundar Eu vou abrir um buraco Eu vou fazer Vai sumir gente Vai sumir automóvel Vai sumir Porque é o tempo da minha ira É o ano da justiça O ano da minha justiça O ano do meu juízo Assim diz o senhor Gente Vocês tem noção O que é isso aqui Aqui logo depois Do Esperança Do Luiz Barbosa Olha aquela casa Olha aqui uma coisa Eu nunca vi isso Na minha vida Essa moça disse que nunca viu isto Na vida dela O supermercado Todo cheio de lama A água saiu Levando tudo Uma moça Que é empresária Tem ali uma loja De sapato De roupas Então a água Saiu levando Tudo Irmãos Vários prejuízos E ainda mais Irmãos O pior prejuízo São as pessoas Que perderam Seus entes queridos Irmãos Isso seria Isso seria A ira do senhor Irmãos Ira do senhor Sobre a terra Ei, moças Vamos acompanhar mais um pouco de vídeo E não vou falar sobre a congregação, viu? Os irmãos mandaram suspender todos os cultos Vamos lá Infelizmente não tem o que eu fazer com essa gente aí, não tem Se eu chegar ali eu viro o barco Essas roupas que estão sendo colocadas no caminhão Um caminhão cheio de mercadoria Que obviamente vai tudo pro lixo daqui, não tem como aproveitar mais Eu estava conversando com o seu Dinomar, né? Seu Dinomar, ele veio falar comigo assim Eu sou o dono da loja E me deu um sorriso enorme, seu Dinomar Se eu consigo sorrir depois de tudo, assim A esperança é mal do que tudo, né? Olha, só da gente estarmos com saúde, vida, né? Agora uma coisa que eu falo Olha aqui meu estoque todinho, ó Tudo foi embora Perdi todas as coisas da minha loja Mas fica a vida, né? Nós temos a vida, nós temos o sopro de vida Vamos lutar e vamos conseguir de novo Eu só falo pra todo mundo Temos esperança Deus no coração E vamos todo mundo trabalhar aqui e vamos conseguir O senhor vai conseguir Com esse sorriso o senhor vai longe Tudo de bom pra vocês, tá, gente? Tudo de bom Vocês viram aí, irmãos? Esse senhor que estava com um sorriso no rosto E a repórter perguntou pra ele Poxa, mediante essa catástrofe Essas tragédias O senhor ainda teve esse prejuízo na loja Toda a roupa Tudo perdeu E o senhor que está com esse sorriso no rosto E ele diz bem assim Irmãos Isso daí é material Isso eu posso recuperar Mas não foi tirado a confiança de dentro dele Ele não se abalou, irmãos Porque quando Deus está com a pessoa, irmãos Ele pode perder tudo Mas ele sabe que Deus vai virar o cativeiro dele, irmãos Se vê a tranquilidade deste senhor Com certeza é nosso, irmão Com certeza Vamos falar de congregação, irmãos Olha a situação da congregação aqui atrás, irmãos O átrio O muro foi embora Caiu tudo Entrou água dentro desta igreja, irmãos Novinha igreja Pode perceber que a chuva levou até ali Próximo, irmãos Das sapatas da igreja Aonde se fixa, irmãos Um perigo enorme Se aumentasse mais o volume Carregaria a igreja, né, irmãos Com banco, com tudo Com piso, com tudo Mas os irmãos Do ministério, irmãos Do Braz Suspendeu Os cultos, irmãos Aqui atrás está uma carta Que eu já li hoje Veja bem, irmãos Irmãos Aos irmãos do ministério E imandade Paz de Deus Porto Alegre 2 de maio de 2024 E faça a intensificação Desfalto de chuvas Que atinge o Estado Em seguida As orientações Da defesa civil Estadual O conselho ministerial Do Rio Grande do Sul Orienta sobre a suspensão temporária De todos os serviços Nas dependências Das nossas casas de oração Ou complexo de reuniões Complexo de reuniões Que foi suspenso Cultos, batismos, santas ceias Ensaio, reuniões de setores Reunião ministerial administrativa Reuniões regionais administrativas Reunião de atendimento Da obra da piedade Entre outros Que estejam em alerta De risco Da defesa civil As reuniões regionais Ministeriais Que ocorreria agora Dia 4 Hoje 5, 11, 12 E mais Ficam suspensas Até nova orientação Do conselho ministerial Do Rio Grande do Sul Orientando que o ministério E a administração Executem tarefa de prevenção Nas casas de oração Que possuam risco De alagamento Protegendo os bancos E levando os órgãos eletrônicos De forma que proteja De umidade Garantindo a guarda No local Seguro dos livros De coleta Manutenção Bem como Efetuando o desligamento Dos disjuntores Que eu falei Das tomadas Não entrar dentro da igreja Sem que não desligue No poste Pelo amor de Deus Outro assim Pedimos apoio E proteção Da nossa irmandade Que não possuíram Possibilidade De deslocamento Para a área de segurança Para a área segura Precisarão De abrigo Na casa De nossos irmãos Ou anexos De hospedagem Na sua respectiva Administração Nossas administrações Deverão operacionalizar Força-tarefa Para recebimento De doações Tais como Cesta básica Água mineral Produto de higiene Roupas Cobertores Móveis Dentro do México Afins das quais Ficarão sobre Responsabilidade Do Conselho De diáconos Para atendimento A nossa irmandade Arrecadações De dinheiro Deverão ser realizadas Diretamente Na conta Do fundo Gestor Da piedade Rio Grande do Sul Conforme dado Abaixo Né Aqui tem Em união Amor fraternado Busquemos Todo nosso coração A misericórdia de Deus Para o povo Do Rio Grande do Sul Certos que alcançaremos Consolação do Senhor E nenhum justo Ficará desamparado Em qualquer tempo Novas demigrações Poderão Ser tomadas Para o conselho Ministerial Irmãos Essa é uma carta Que os irmãos Fizeram Né E emitiram Logicamente Né Para a nossa Querida irmandade E irmãos E veja bem Tomar cuidado Né Que essas áreas Aí E risco Está Praticamente Tudo Está aí Suspenso Até a segunda Ordem Então irmãos Veja só O que aconteceu A catástrofe Irmãos Isso daí É pouca Poucos vídeos Que nós colocamos Para Grandiosidade Do desastre Tem pessoas Tem pessoas De gente De gente Para Arrecadar Né A Elato do México Com água Né Alimento Roupa Né Irmãos Que perdeu Tudo Né E a prefeitura Logicamente O governo Vai estar Amparando Né Irmãos E a congregação Fazendo a parte Dela Com nossos Irmãos Também O que vocês Acham Irmãos Voltando ao assunto Daquela Missionária Que estava ali Já falando Né Que ia acontecer Algo Irmãos Eu não duvido Não é porque Ela não é da igreja Eu não duvido É porque Deus Dá Revelação Para nossas Irmãs Para os nossos Irmãos Contar Porque nós Vamos Aí Desconfiar Só Só porque É só a congregação Que tem aviso Não Irmãos O aviso Deus dá Para quem Ele quer Em sonho Em revelação Irmãos Então Irmãos É Vamos ficar Aí Irmãos Orando Por este Povo E veja bem Irmãos É o final Dos tempos Mesmo Irmãos Porque a coisa Foi feia Foi feia E parece Que estava Vindo aqui Para Paraná Essa Frente De chuva Vento Tanto Que quando Tem o reflexo Aqui é o sul Irmãos As árvores daqui Se balançavam Numa velocidade De vento Que parecia Que ia arrancar As árvores Quintal A casa Tudo aqui Cheio Desses Pinheiro Que a gente tem Esses pinheiro Grande aqui Irmãos Mas vamos orar Pelos nossos irmãos Pelo pessoal Pela população Que não está sendo Fácil Irmãos Está chegando Vídeo direto Né Muita gente Aí desapareceu Nessa lama Nessa água Vamos orar Por todos Irmãos Deixa aqui Seu pedido De oração Também E deixa Opinião O que vocês Acharam Sobre Essa carta Emitida E sobre A revelação Final Dos tempos Fiquem todos Na santa paz De Deus E no grato Amor De Cristo Jesus Fiquem com Deus Queridos Música